Aqui é a Danube Cabral e hoje eu vou te ensinar a fazer chips e empanados de orapronobis. Primeiramente, eu peguei 15 folhas de orapronobis, mas tu faz a quantidade que tu quiser. Limpei elas e dei uma boa numa secada e vim colocando na frigideira com óleo e vim mexendo, né, pra fritar bem os dois lados assim. O processo mais rápido a chips é tipo vaptvopt e ele ficou assim, ó, bem crocantezinho e olha o som da crocância. Ficou delicioso essa chips, eu recomendo pra vocês fazerem. Para o empanado de orapronobis tu vai precisar de farinha, né, uma farinha pra empanar, ovo e a folhinha já higienizada. Eu mergulho no ovo assim e em seguida já passo na minha farinha de trigo, que é o que eu tinha, né, galera? Usa o que tu tiver aí. Em seguida, com o óleo, né, já na frigideira tu vai largando e ele vai fritando bem rápido e tu vai virando com o auxílio de um garfo. Ficou delicioso e bem crocante, eu amei esse empanado. Gostou das dicas? Deixe um like e se inscreve no canal. Ficou delicioso e bem crocante. Ficou delicioso e bem crocante. Obrigado.